Quem tem descolamento do vítreo pode fazer musculação? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítrio, a sua fonte completa de informação sobre a retina e sobre a oftalmologia de uma forma geral. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas da área da retina e da oftalmologia. É um prazer para nós respondermos as suas perguntas e, às vezes, nós escolhemos alguma pergunta para fazer um vídeo, como é o caso de hoje. Nós temos um seguidor que está preocupado porque foi diagnosticado com o descolamento do vítreo e quer saber se pode fazer musculação. Lembrando então, o vítreo é a gelatina que nós temos lá dentro, na parte interna do olho, na parte mais posterior, mas ocupando a maior parte do globo ocular. E esta gelatina, quando nós nascemos, ela é aderida de uma forma bastante forte na retina. Conforme o passar dos anos, o vítreo vai se desgrudando, vai se soltando, até que chega uma idade que realmente o vítreo se solta completamente da retina. Claro, completamente entre aspas, porque na sua parte mais anterior, ele acaba não se soltando. Na pars plana, ele fica preso de uma forma bastante forte, tanto na pars plana quanto na parte bastante periférica da retina, ali ele não desgruda. Mas toda a parte posterior do vítreo acaba se desgrudando, tanto que nós chamamos de descolamento do vítreo posterior. E quanto maior a idade da pessoa, maior a chance de ter um descolamento do vítreo. Ou seja, antes dos 50 anos não é muito esperado, mas a partir dos 50 em diante, cada vez é mais frequente ocorrer o descolamento do vítreo. Alguns pacientes mais jovens, principalmente quando tem miopias mais altas, ou às vezes quando tem algum traumatismo, algum acidente, alguma batida no olho, acabam tendo uma chance maior também de ter o descolamento do vítreo. Mas resumindo, descolamento do vítreo é quando a gelatina interna do olho se solta da retina. E para responder a esta questão sobre musculação, talvez até sobre outros esportes, nós precisamos entender como está a situação da retina desta pessoa. Ou seja, quando ocorre o descolamento do vítreo, surgem aqueles sintomas que talvez vocês já saibam, que são as moscas volantes, corpinhos flutuantes na frente da visão, às vezes flechas, ou seja, luzinhas na periferia da visão. E aí, então surgem estes sintomas, está indicado ir ao oftalmologista. Exatamente porque quando estes sintomas surgem, eles são um alerta do descolamento do vítreo. E em algumas situações, o descolamento do vítreo pode levar ao descolamento de retina. E aí é necessário fazer laser, se for um quadro bastante inicial, ou talvez até uma cirurgia de urgência para evitar ou então para recuperar a visão que pode até se perder devido ao descolamento de retina. Mas então, se a pessoa foi ao oftalmologista após o descolamento do vítreo, viu que a retina está íntegra, está tudo bem, é muito provável que ela possa voltar a praticar esportes sem maiores preocupações. É claro que as complicações do descolamento do vítreo nem sempre acontecem na hora exata em que o vítreo se solta da retina. Inclusive, nós temos um vídeo muito interessante aqui no canal que comenta qual é a chance de ocorrer uma ruptura ou um descolamento de retina meses após o descolamento do vítreo. Então, de uma forma geral, se o paciente recém teve o descolamento do vítreo, ele vai ter que fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Mas, se tudo estiver bem, nós acreditamos que ele possa voltar à prática de esportes de forma normal, sempre evitando fatores de risco, esportes de risco para o descolamento de retina, como, por exemplo, artes marciais, onde possa haver uma pancada direta ao olho, um chute, um soco, às vezes o próprio futebol com o risco de ter uma bolada no olho. Não quer dizer que a pessoa não vai poder praticar estes esportes, mas para liberar é importante consultar e o oftalmologista, se ver que está tudo bem, provavelmente vai orientar qual a melhor forma de retornar aos esportes, porque nós sabemos que a atividade física também é uma coisa muito importante para a saúde, mas, em alguma situação, pode ser necessário, talvez, evitar um que o outro esporte ou, às vezes, fazer um pouco de repouso. Caso até a pessoa tenha tido um descolamento do vítreo com uma ruptura, ela vai ter que fazer laser e vai ter que ficar um tempo de repouso. A mesma coisa, se acontecer um descolamento de retina, vai ser necessário repouso durante algum tempo, mas, aos poucos, se tudo der certo e com a liberação do médico, é possível, sim, retomar a prática de esportes, e aí, em especial a musculação, que é a questão deste vídeo de hoje. Aparentemente, o fato de fazer força não leva a um risco maior de ter descolamento de retina, diferentemente do traumatismo ao olho, mas, de qualquer forma, é importante ter a liberação do seu médico para retomar a prática de musculação. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas da oftalmologia.